Olá, turma! Iniciamos mais uma aula de Língua Portuguesa. Falaremos hoje em gramática sobre o pronome pessoal e as pessoas do discurso. Peguem o livro de vocês e o dicionário. Sempre terá a mesa para consulta, se necessário. Vamos lá? No livro de vocês tem um texto que nós lemos sobre a festa no céu. Vamos ler um pequeno trecho? Na véspera, os animais sem asas estavam reunidos, muito tristes, quando apareceu um sapo cururu dizendo que ia à festa. O pessoal caiu na risada. Como não poderia subir às alturas, bem ele, que era pesado e nem correr conseguia? Pois esperem e verão, disse o sapo. Na volta eu conto tudo para vocês. Esse trecho, entre aspas, são a fala de quem? Vamos observar? Entre aspas, o trecho é a fala do sapo. Isso mesmo. Quem que ele fala, né? Quem ele chama de eu nessa frase? Vamos perceber? Pois esperem e verão, disse o sapo. Na volta eu conto tudo para vocês. Mas ele fala aqui, ó. O pessoal caiu na risada, né? Então, ele fala, na volta eu conto tudo para vocês. Quem ele chama de eu? A ele mesmo. Cipro. E quem o sapo chama de vocês? Vamos ver aqui. Vocês. Na volta eu conto tudo para vocês. Quem estava falando do sapo? Vamos perguntar? Quem são esses vocês? Nesse trecho. O pessoal que caiu na risada, não é? Vimos aqui, nessas, nesse trecho, algumas palavrinhas, né? Eu, vocês e ele, né? Essas palavrinhas são os pronomes pessoais que nós iremos ver agora. Vamos analisar aqui algumas situações para conhecer sobre o pronome pessoal. O pronome pessoal, ele irá aí substituir o substantivo. O substantivo, que são o quê? Lembra o que são os substantivos? Os pronomes, palavras que, então, nome, as seres, objetos, coisas, e irá indicar aí a pessoa que se refere. Então, o pronome irá substituir o substantivo, vai substituir o substantivo, e irá indicar a pessoa que se refere. Um exemplo. Se eu tenho, assim, Maria, Maria comprou uma boneca. Em seguida, eu digo, ela comprou uma boneca, mas veio com defeito. Eu falei uma frase seguida da outra. Nessa sequência, ela, a quem eu estou me referindo quando eu falo ela? A Maria, não é? Se eu estou me referindo a Maria, eu utilizei ela. Ela é um... Essa palavrinha ela, que eu utilizei, é um pronome, que está substituindo o substantivo Maria. Entendeu? Vamos ver aqui mais uns exemplos. Dei um exemplo oral aqui para vocês. Nós vamos ver aqui. Tem uma frase, vamos analisar. Eu tomo sorvete. Que indica a pessoa que fala, né? Quem está falando? Eu. Nessa segunda. Nós tomamos sorvete? Indicam as pessoas que falam. Aqui está no singular. Eu. Apenas uma pessoa, né? E no plural, mais de uma pessoa, não é mesmo? Nós. Aqui temos mais de uma pessoa. Então, eu e nós são um pronome, né? São pronomes. E ambas aí se tratam a... Indica a pessoa que se fala, tá? Quem está falando? Está indicando quem está falando. Quem está falando? Eu ou nós. Na primeira pessoa. Vamos ver a outra frase aqui abaixo. Tu tomas sorvete. E vós tomais sorvete. Aqui nós temos. Tu indica a pessoa com quem se fala. E vós indica as pessoas com quem se fala. Ambas aqui, você está percebendo que tem quantidade de pessoas, né? Aqui tem duas. Aqui tem três. Mas assim. Vou já mostrar uma tabelinha para vocês entenderem também um pouco mais. Esse pronome tu, hoje em dia, o tu e o vós são pouco utilizados na nossa linguagem coloquial no dia a dia. Nós utilizamos mais o pronome você, substituindo aí, né? Utilizando como segunda pessoa do discurso. Apesar que isso é um pronome de tratamento. Mas nós temos aí. Ele vem sendo utilizado dessa maneira. Então, a segunda pessoa, na segunda pessoa, vai indicar com quem se fala. Tá? Com quem estou falando. Com tu. Ou com vós. Ok? Ou com vocês. Ou com você. Com quem estou falando. Segunda pessoa. Agora vamos para a outra frase. Ela toma sorvete. Ele toma sorvete. Ela toma, ele toma, ela toma sorvete. Então, vai esta, esse pronome ela. E ele está na terceira pessoa do discurso. Que é ele e ela. E é sobre quem está se falando, né? Quem se fala. Sobre quem se fala. Ou o assunto, né? No caso da conversa. Ele toma sorvete. Ela toma sorvete. Ele toma, ela toma sorvete. Então, aqui nós temos também, ó. Ele ou eles. Eles indicam aqui a pessoa de quem se fala. Então, eu posso falar tanto no singular como no plural. Mas eu estou indicando de quem eu estou falando. Sobre quem eu estou falando. Terceira pessoa. Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. Terceira pessoa, sobre quem se está falando. Vamos ver aqui mais exemplos para vocês compreenderem. Vamos analisar esta frase. Nós vamos ao teatro. Nós vamos. Quem vai ao teatro? Vamos fazer a pergunta, a frase. Quem vai ao teatro? Mas quem irá a esse teatro? A pergunta está dando o quê? A resposta, qual é a resposta? A resposta é nós. Esse nós é o pronome pessoal. E ele está na primeira pessoa do plural. Vamos olhar aqui a tabelinha dos pronomes, para não esquecer. Os pronomes pessoais de primeira pessoa, que é quem está falando, quem fala, está tanto no singular, como no plural, nós. Então, primeira pessoa, nós temos eu e nós. Segunda pessoa, com quem se fala. Nós temos aqui, tu e vós. No singular e plural. Terceira pessoa, de quem se fala o assunto. Então, nós temos aí, ele e ela no singular e eles e elas no plural. Vamos lá, analisar cada uma dessas frases e identificar. Vamos procurar identificar aqui os pronomes. Vejam aqui. Eles foram ao cinema. Quem foi ao cinema? Eles. Olha aqui, eles. Se são eles que foram ao cinema, qual é este pronome? Vamos identificar o pronome? Eles. Eles é o quê? Pronome que está na terceira pessoa. Terceira pessoa, porque é de quem eu estou falando. Então, eles é o pronome da terceira pessoa. Está no plural. Certo? Eles, terceira pessoa do plural. Agora, eu perdi meu estojo. Quem perdeu esse estojo? Eu. Eu é o pronome que está na primeira pessoa do singular. Conseguimos ver aqui na tabelinha. Primeira pessoa do singular. Primeira pessoa do singular. Quando nós viajaremos, quem irá viajar? Nós. Respondi aqui o nós. Nós é o quê? O pronome. E esse nós está onde aqui? Primeira pessoa do plural. Vamos à próxima. Não queria que elas fossem embora. Quem iria embora? Quem? Elas. Faça sua pergunta. Faça sempre a pergunta para você conseguir identificar bem rápido, né? Quem irá embora? Elas. Se são elas, elas está aqui na terceira pessoa. Olha aqui. Terceira pessoa, elas, do plural. Agora, vamos analisar mais um trechinho aqui. Conseguir identificar o pronome, né? Indicar a pessoa do discurso. Nós temos aqui esse trecho. Ah, meu compadre. Foi assim que você veio à festa no céu? Pois, muito bem. Agora você vai ver. Qual pronome nós conseguimos identificar? Vamos fazer pergunta. Foi assim que você veio à festa no céu? Quem foi à festa no céu? Você. Ah, então você aqui, olha o pronome. Segunda pessoa, não é mesmo? Segunda pessoa. E está no singular. Que é também, ó. Você. Continua. Próximo trecho. De manhã, quando o urubu pegou o seu instrumento, sentiu diferença. Puxa, como essa viola está pesada. Disse para si mesmo. Toquei a noite toda e ela estava leve. Agora parece um chumbo. Quem está falando? Vamos pensar aqui. De manhã, quando o urubu pegou o seu instrumento, sentiu diferença. Aí, aspas, abre aspas, olha aspas aqui. Se tem aspas, tem uma fala, não é mesmo? A fala, vamos observar. É a fala de quem? De quem está falando? Urubu. Se é o urubu, nós já sabemos, né? E aí, com quem o urubu está falando? Puxa, como essa viola está pesada. Disse para si mesmo. Toquei a noite toda e ela estava leve. Agora parece um chumbo. Então, com quem o urubu está falando? Falando com ele mesmo. Consigo mesmo, né? Com ele mesmo que está falando. Sobre quem ou o que que ele está falando? Está falando sobre a viola, não é mesmo? Nesse caso, olha. Puxa, como essa viola está pesada. É o assunto, não é? Então, temos que prestar bastante atenção quando nós iremos analisar cada trecho. Para ver quem está falando, com quem está falando, né? Sobre o que está falando. As três perguntinhas básicas aí, que ajudam a identificar também os pronomes, né? No caso aqui. Toquei a noite toda e ela estava leve. Esse aqui é um pronome, não é? Esse ela está se referindo a quem? Ou a o quê? Toquei a noite toda e ela estava leve. Agora parece um chumbo. Esse ela aqui está se referindo a... Vamos analisar a frase? Puxa, como essa viola está pesada. Disse para si mesmo. Toquei a noite toda e ela estava leve. Hum, está se referindo a viola. Olha aqui. Esse pronome, ela está se referindo a viola. Vocês perceberem, então, que os pronomes substituem os substantivos. Está substituindo aqui nessa frase o substantivo viola. Não é mesmo? Observem que no texto de vocês, nas produções de vocês, vocês iniciam, né? E ela disse que o príncipe saiu pela floresta. Ela. Você começa inicialmente lá. Príncipe Pedro viajou pela floresta. Depois você começa a substituir o nome Pedro por ele, né? Por quê? Para não ficar repetitivo no seu texto. Toda hora você colocar Pedro, Pedro, Pedro. Você não, você substitui, você utiliza dos pronomes. Então, observem bastante aí na produção textual de vocês e nas leituras que vocês fizerem, tá? E agora é só fazer atividades e dúvidas mandem aí no grupo.